Em flagrante de invasão, há um condomínio em Bangu, na zona oeste do Rio. Pois é, você vai ver com a gente agora as imagens das câmeras de segurança que mostram traficantes armados perseguindo um miliciano. Gente, olha, Vitória Henrique, a gente olhando as imagens, elas estão rodando agora, é cena de terror, gente. Imaginam os moradores desse condomínio vendo essa cena, gente. Imagina, se abre a porta de casa, na frente da sua casa, bandido correndo atrás de bandido, todo mundo armado. Vitória. Silvana e Guilherme, terror, né? Os moradores relataram um intenso tiroteio. Inclusive, no momento dessas imagens, eles aparecem correndo e logo na sequência, três criminosos armados, dois de fuzil e um de pistola entram nesse condomínio. A polícia informou que esses traficantes que estavam atrás desse miliciano são da Vila Kennedy. Um homem foi preso nessa ação. A polícia foi chamada e esse homem foi preso em flagrante por porte legal de arma de fogo, tentativa de homicídio, associação criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Essa perseguição aconteceu num condomínio em Bangu, condomínio das Pedras, que fica na estrada da Cancela Preta. Bom, a Polícia Civil informou que agora está investigando esse caso. A 34 DP de Bangu também falou que diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos. Difícil para os moradores e momento de muito terror. Guilherme Silvana, eu volto com vocês. Um pavor completo, cara de fuzil. Pavor. Miliciano perseguindo bandido, bandido perseguindo miliciano dentro do condomínio. Olha isso. Flagrante que foi feito ali no condomínio. E o telespectador mandou para a gente cenas ali realmente de pavor para quem mora nesse condomínio de Bangu. Obrigada, tá, Vitória? E ontem.